O presidente Lula sancionou três leis importantes ontem. Uma que incentiva desenvolvimento e aprendizagem de crianças entre 0 e 3 anos. Outra que prioriza cuidado e qualidade de vida a pacientes com Alzheimer. E a terceira que altera o Código de Processo Civil. Repórter André Anelli. Foram três leis sancionadas nesta terça-feira aqui no Palácio do Planalto. A Política Nacional de Cuidado Integral às Pessoas com Doença de Alzheimer e Outras Demências. A Política Nacional de Atendimento Educacional Especializado a Crianças de 0 a 3 anos. E alterações no Código de Processo Civil. O primeiro texto estabelece que cabe ao poder público a realização de orientação e conscientização dos prestadores de serviço de saúde pública e privado sobre as doenças que causam perda de funções cognitivas. A identificação dos sinais e sintomas em fases iniciais. Essas ações deverão ser executadas no âmbito de programas de saúde da família. Já as ações de serviços, fluxos e rotinas vão ser estabelecidas pelos gestores do SUS, o Sistema Único de Saúde. Já o segundo texto sancionado é a respeito da Política Nacional de Atendimento Educacional especializada a crianças de 0 a 3 anos. O texto estabelece preferência de atendimento em programas de visitas domiciliares que deverão dar atenção especial às crianças contempladas no projeto com o objetivo de identificar necessidades específicas e promover o desenvolvimento integral dessas crianças. Por fim, Lula sancionou ainda a lei que restringe os critérios de escolha do lugar de julgamento em processos civis. Agora, vai ser obrigatória a relação do local de julgamento com o domicílio das partes ou com o local do pagamento da dívida, entrega de bem ou prestação de serviço. De Brasília, André Anelli.